Mais de 500 mulheres sofrem agressões a cada hora no Brasil. Estes e outros números assustadores foram divulgados hoje pelo Instituto Datafolha. Em 2016, 4 milhões e 400 mil brasileiras foram agredidas fisicamente. 9% do total das maiores de 16 anos. Se somarmos ataques verbais e psicológicos, o índice sobe para 22%. Entretanto, do total de mulheres agredidas, somente 21% registraram o fato em delegacias especializadas ou não. A pesquisa do Datafolha foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança.